Após a Deand e Rolinde Moura receberam a notícia de que uma mulher estava sendo agredida e ameaçada por seu marido, de imediato a equipe de investigação realizou diversas diligências em busca de confirmar a veracidade dos fatos narrados. Durante as investigações, constatou que realmente a mulher estava sendo vítima de agressões por parte do homem. Ele usava a arma de fogo para coagir a vítima. Diante da gravidade dos fatos, a Polícia Civil, por meio da autoridade policial do Dr. Fábio Moura, representou junto ao Poder Judiciário Local autorização para busca e apreensão na residência do suspeito, sendo deferido e expedido o respectivo mandado de busca e apreensão para que os policiais localizassem e apreendessem a arma, visando garantir a segurança e a vida da vítima. Os policiais então lograram êxito em localizar e apreender a arma. No entanto, tendo em vista o fato de que possui o registro e a posse legal da mesma, não fora possível a lavratura do respectivo auto de prisão em flagrante delito do suspeito. E aí